Conheça a Bimbi e as concorrentes. A concorrência está ao rubro na cozinha. Já todos ouvimos falar da Bimbi, que faz tudo menos complicar. Mas cozinhar agora é yummy. O continente declara guerra pioneira. A Lady Max Gourmet também vai a combate e promete ser o futuro da cozinha tradicional. Antes da viagem para o nosso teste em laboratório, há tempo para conhecer estes robôs de cozinha. Afinal, o que os distingue? Todos alegam substituir vários eletrodomésticos de cozinha e asseguram funções diferentes como picar, bater em castelo, amassar, cozer ou refogar. A magia acontece no interior de um aparelho que pode pesar mais de 5 kg. À primeira vista, a Lady Max é a mais limitada. Não traz balança, nem incorporada como a Bimbi, nem à parte como a Yami. A Lady Max também não permite cozinhar a vapor. Já a máquina do continente vem equipada com uma bandeja de vapor. A Bimbi batizou de Varoma o componente para cozinhar a vapor. As opções para programar são também mais restritas na Lady Max. Cozinha entre 70 e 100 graus, o que pode limitar a confecção de iogurtes ou algumas massas para pão. Na Bimbi e na Yami, pode selecionar entre 37 e 100 graus. Ao contrário da Bimbi e da Lady Max, a Yami tem duas lâminas, uma para cortar e outra para misturar. Ter de mudar a lâmina a meio de uma receita pode ser uma desvantagem na Yami. Diferenças à parte, o modo de funcionar e o nível de ruído é semelhante entre as máquinas. Há que cumprir as instruções do livro de receitas e introduzir os ingredientes. Para cada receita, tem de definir o tempo, a velocidade, o programa e até a temperatura. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto